Valeu! Ô, Lodo! Vamos embora, galera! Ô, tá aqui no chiclete, ô Lodo! Eu não quero mais largar, tá tudo lindo, tá legal Já virou mania nacional, tá aqui no chiclete o Ludum Eu não quero mais largar, tá tudo lindo, tá legal Já virou mania nacional, tá no rádio, tá no coração Na barraca de praia, na televisão, tá do seu jeito Mas ele é brasileiro, se você não provou, vai querer provar O som do Orodum é mesmo dia apaixonado Se você não provou, vai querer provar O som do Orodum é mesmo dia apaixonado Vai, 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 vai Ludum, que nem chiclete o Ludum Eu não quero mais largar, tá tudo lindo, tá legal Já virou mania nacional, tá no rádio, tá no rádio, tá no rádio Eu não quero mais largar, tá tudo lindo, tá legal Já virou mania nacional, o Lodum é bala, já tocou lá no Japão Fala sério, fala sério Tocou no Pelourinho, incentivando a seleção Fala sério, fala sério Até Mike, o Jack, o Pop, o Estado não resistiu Fala sério, fala sério Essa surrigueira mais gostosa do Brasil Ludum, é que nem chiclete o Ludum Ludum, eu não quero mais largar Ludum, tá tudo lindo, tá legal Ludum, já virou mania nacional Ludum, é que nem chiclete o Ludum Ludum, eu não quero mais largar Ludum, tá tudo lindo, tá legal Ludum, já virou mania nacional Tá no rádio, tá no coração Na barraca de praia, na televisão Tá do seu jeito, mas ele é brasileiro Se você não provou, vai querer provar O som do o Ludum é mesmo de apaixonado Se você não provou, vai querer provar O som do o Ludum é mesmo de... Ludum, tá aqui nem chiclete o Ludum Ludum, eu não quero mais largar Ludum, tá tudo lindo, tá legal Ludum, já virou mania nacional Ludum, tá aqui nem chiclete o Ludum Ludum, eu não quero mais largar Ludum, tá tudo lindo, tá legal Ludum, já virou mania nacional Vai! Vai! Vai, Negão! Vai, Negona! Isso é grafite, Mãe! Ludum, é aquele chiclete o Ludum Ludum, eu não quero mais largar Ludum, tá tudo lindo, tá legal Ludum, já virou mania nacional Ludum, tá aqui nem chiclete o Ludum Ludum, eu não quero mais largar Ludum, tá tudo lindo, tá legal Ludum, já virou mania nacional Ludum, é bala, já tocou lá no Japão Ludum, fala sério, fala sério Tocou no Pelourinho, incentivando a seleção Ludum, fala sério, fala sério Até Michael Jackson, o povo está, não resistiu Fala sério, fala sério É discreta o Ligueira, magoçosa do Brasil Ludum, tá aqui nem chiclete o Ludum Ludum, eu não quero mais largar Ludum, tá tudo lindo, tá legal Ludum, já virou mania nacional Ludum, tá aqui nem chiclete o Ludum Ludum, eu não quero mais largar Ludum, tá tudo lindo, tá legal Ludum, já virou mania nacional Que gostou, dá um gritão Tchau.